Hiperplasia prostática benigna, como melhorar os sintomas e recuperar a sua qualidade de vida? Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse problema que afeta muitos homens e muitos têm vergonha ou até mesmo desconhecimento e acabam não procurando ajuda, que é a hiperplasia prostática benigna, ou seja, o crescimento benigno da próstata, a próstata inchada, como muitos pacientes se referem a esse tipo de problema. Primeiramente eu preciso explicar para você o que é a próstata e para que serve esse órgão no corpo dos homens. A próstata é um órgão exclusivamente dos homens, mulheres não têm próstata, e a próstata fica logo na saída do canal do xixi. A próstata tem uma função exclusivamente reprodutiva. A próstata produz em torno de 40% a 50% do sêmen, do líquido espermático, e ele é responsável por produzir vários nutrientes que servem ali para manter a vitalidade dos espermatozoides. Pelo fato da próstata ficar na saída do canal do xixi, a primeira parte do canal da urina, na verdade, é composta pela uretra prostática, ou seja, a próstata começa o canal do xixi. Então a gente sabe que homens, a partir dos 40, 50 anos, podem apresentar esse crescimento da próstata, esse crescimento que ele é de maneira global, ele vai crescendo, aumentando, e pelo fato da próstata fazer a primeira parte do canal do xixi, esse crescimento reduz o calibre do canal. E isso faz com que o homem tenha dificuldade para urinar. Então muitos pacientes às vezes procuram atendimento avisando que estão com jato fraco, que precisa fazer força para fazer xixi, que aumentou o número de vezes que acorda à noite para ir no banheiro, ou que tem aquela sensação de esvaziamento incompleto, ou seja, vai no banheiro, urina, e parece que não consegue esvaziar toda a bexiga. Isso são sintomas clássicos da hiperplasia prostática benigna. Muitos pacientes às vezes nos procuram aqui com medo de que esses sintomas estejam relacionados ao câncer de próstata, quando na verdade esses sintomas estão mais relacionados à hiperplasia prostática benigna, ou seja, esse crescimento da próstata como um todo. Quais são os fatores de risco? Ou seja, quais fatores aumentam a chance de ter a hiperplasia prostática benigna? A gente sabe que pacientes que têm o histórico familiar, ou seja, pai, avô, tio, que tiveram esse problema têm uma chance maior de desenvolver. Afinal de contas existe um componente genético, existe uma predisposição para que desenvolva a hiperplasia prostática benigna. Isso é condição exclusiva? Não. A gente sabe que não precisa ter um pai, ou um tio, ou irmão para ter a doença. A doença pode se desenvolver esporadicamente também, aliás, é o mais comum. E o outro fator de risco é a idade. Quanto mais velho o paciente, maior a chance dele ter esse problema que é o crescimento da próstata. Então os sintomas mais comuns que eu falei são o jato fraco, o jato que a gente chama de entrecortado, ou seja, o paciente começa a urinar, para, começa a urinar, para. Aquele gotejamento pós-mixonal importante, ele termina de urinar, fica pingando ali bastante até parar de sair o xixi. Uma sensação de que ele não consegue esvaziar bem a bexiga, o aumento da frequência urinária tanto de dia quanto à noite. Esses são os principais sintomas relacionados à hiperplasia prostática benigna. Muitos pacientes têm dor na região anal, têm dor na dificuldade para evacuar, e pelo fato da gente fazer o exame da próstata pelo ânus, pelo reto, muitos pacientes acham que pode ser a próstata grande. A próstata não dá sintomas gastrointestinais. A gente faz o exame de toque através do reto, mas a próstata não fica dentro do reto, ela fica ao lado, encostada. Então esse crescimento gera compressão da uretra, não do intestino. Portanto a próstata não causa constipação, a próstata não causa dificuldade para evacuar, e sim para urinar. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico da hiperplasia prostática benigna, ele parte da anamnese, ou seja, da história clínica, dos pacientes que estão relatando essas dificuldades, esses problemas para urinar. E aí através do exame de toque a gente pode estimar já o tamanho da próstata, ver se essa próstata está de um tamanho normal, se ela está de um tamanho aumentado. Mas aqui o ultrassom é muito importante. O ultrassom é o que vai determinar o tamanho da próstata e se existe alguma consequência na bexiga. A gente no ultrassom vai ver se essa bexiga está mais espessa, ou seja, se ela está mais grossa, como a bexiga é um músculo, a próstata como fica na saída da bexiga, a bexiga precisa fazer mais força para esvaziar e ela começa a engrossar. Isso a gente chama de bexiga de esforço. E se essa bexiga também pode ter divertículos, como o aumento da pressão da bexiga para poder esvaziar, ela forma como se fossem pequenas bolsinhas para fora da bexiga, o que nós chamamos de divertículo. Isso a gente dá o nome de bexiga de esforço e também é um sinal de que a próstata está aumentada. Então o ultrassom ele vai olhar esses sinais na bexiga e ele vai medir o tamanho da próstata. Qual é o tamanho normal? A gente espera que o tamanho normal da próstata seja até 25 a 30 gramas, tá? É em peso que a gente calcula. Se você tiver uma próstata maior que isso, você tem hiperplasia prostática benigna, tá certo? Então o diagnóstico ele é feito através do quadro clínico do paciente, associado ao exame de imagem que é o ultrassom. E como que a gente trata? Primeiramente se você não está sentindo nada, se você está urinando bem, fez um ultrassom e a sua próstata está aumentada, geralmente esse paciente não é candidato a nenhum tipo de tratamento. Desde que descartada complicações ou esse paciente esteja realmente urinando bem, você não precisa fazer nenhum tratamento específico. Agora, para pacientes que estejam sintomáticos e que tenham a próstata aumentada, a gente começa a terapia com medicações. A gente tem duas classes de medicações que vão ser utilizadas para esse tratamento. Tem uma classe de medicações que vai agir direto na próstata, fazendo a próstata relaxar um pouquinho. A próstata também tem musculatura. E esse relaxamento abre um pouco o calibre do canal e já melhora instantaneamente o fluxo urinário. Esses medicamentos são os alfabroqueadores, que é a tansulosina e a doxazosina. E também a gente tem uma outra classe de medicamentos, que são medicamentos que agem impedindo a ação da testosterona. Essas medicações são a finasterida e a dutasterida. Essas medicações têm um objetivo de, no longo prazo, tentar ou pelo menos segurar o tamanho da próstata, ou seja, segurar o crescimento, mas o objetivo principal é tentar reduzir pelo menos 20% a 30% do tamanho da próstata. Então a gente sabe que no longo prazo, entre 6 meses a 1 ano de tratamento, a gente consegue reduzir um pouco o tamanho, melhorando os sintomas. A cirurgia é indicada para pacientes que estejam com sintomas muito graves da doença, que não estejam melhorando com o tratamento medicamentoso, ou para pacientes que já mostrem sinais de complicação, ou seja, a bexiga de esforço que eu comentei anteriormente é uma indicação cirúrgica, ou pacientes que estejam, às vezes, até desenvolvendo insuficiência renal ou têm um resíduo urinário muito aumentado, e esse resíduo também é aferido através do ultrassom, ou seja, o paciente com o ultrassom, como ele deve ser feito? Ele vai lá, faz a primeira parte do ultrassom com a bexiga cheia, volta, faz xixi, volta lá no ultrassom e mede o quanto de urina que ficou dentro da bexiga. Isso a gente chama de resíduo pós-miccional. O normal é em torno de 50 ml. Se estiver acima disso, está aumentado. Entre 50 e 100 a gente até tolera, acima de 100 é recomendado fazer algum tipo de tratamento, se a causa for a hiperplasia prostática benigna. Com relação às cirurgias, a gente tem basicamente duas técnicas, e dentre uma das técnicas existem várias variações. A primeira delas, que é feita para próstata de até mais ou menos 100, 120 gramas, é a raspagem. A raspagem da próstata, ou o nome correto, a ressecção transuretral de próstata, ela pode ser feita de várias maneiras. A maneira clássica, que é com o bisturi elétrico bipolar, você faz uma raspagem ali de dentro, você imagina uma laranja, a gente vai lá, tira o miolo da laranja e deixa a casca. Então você tira a parte crescida da próstata e faz com que esse canal libere o fluxo. Essa é a técnica principal. Foram desenvolvidas diversas outras modalidades de raspagem da próstata, que aí entra o laser, que é o green laser, que em vez de você ressecar com o bisturi elétrico, você queima, você vaporiza a próstata com uma energia do laser. Também foi desenvolvida a técnica do whole lap, que é com o laser também, você tira todo esse miolo da próstata, que em vez de raspar em pedacinhos, ele sai inteiro. E aí você, dentro da bexiga, você tritura e tira esse miolo da próstata. São todas as variações da primeira técnica. A maioria cursa com os mesmos efeitos colaterais, que o principal deles é a ejaculação retrógrada. Quando você mexe nessa parte da próstata, o paciente para de ejacular. Então ele tem o prazer, ele tem o orgasmo, mas acaba não saindo nada. E para próstatas muito grandes, maiores que 120 gramas, a gente tem uma cirurgia que é feita geralmente pela parte do abdômen do paciente, ou seja, por cima, porque aí pelo canal já começa a ser ineficiente o tratamento. E aí ela pode ser tanto a cirurgia convencional, que a gente chama de prostatectomia transvesical. Essa prostatectomia transvesical pode ser feita de maneira convencional, aberta, corte mesmo, abre um pedaço, em torno de uns 10 centímetros ali do abdômen, abre-se a bexiga, tira esse miolo e fecha. Mas essa técnica já foi, tem sido substituída pelas cirurgias minimamente invasivas, que é a laparoscopia também, e também pela cirurgia robótica, que também dá para ser feito nesse tipo de problema. Tá certo? O tratamento da hiperplasia prostática, é importante ressaltar que muitos pacientes acham que ficam impotentes. A cirurgia do câncer de próstata gira em torno de 40% com impotência, mas a cirurgia da hiperplasia, ela basicamente não altera a potência masculina. Então, os pacientes que operam a próstata por conta de hiperplasia, não devem desenvolver impotência. O que fica, geralmente a principal sequela, é essa que eu comentei, que é a ejaculação retrógrada. Ou seja, o paciente, quando vai ter a relação durante o orgasmo, acaba não saindo nada, esse orgasmo acaba, em vez de ir para frente no canal, ele vai para a bexiga. E aí o paciente acaba eliminando o esperma depois, quando ele urina. Tá certo? Então, se você está com algum tipo desse sintoma, se você está com dificuldade para urinar, não tenha vergonha, procure seu médico urologista para poder fazer os exames e iniciar o tratamento. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo para você. Se você acha que esse vídeo vai ajudar algum familiar seu, algum amigo, não deixe de compartilhar, a informação é muito importante. Espero que tenha gostado. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.